Olá meninas, tudo bom? Vou acabar com a minha sombra um pouquinho assim, pronto Bom dia Tô gravando de manhã a caixa Minha caixa é da Natura Meu segundo pedido do ciclo 8 Pedido de cliente Umas coisinhas só minhas, mas graças a Deus metade Tudo de cliente Chegou ontem, quarta-feira E só pude gravar hoje na quinta Então vamos lá rapidinho, mostrar pra vocês Eu deixei organizado, mas foi organizadinho Só que eu deixei mais, mais ou menos Pra mostrar pra vocês Esse aqui é um boleto Eu fiz só de uma vez só, meninas Como foi tudo de cliente Então eu fiz só de um boleto Então foi à vista De 21 dias Veio a revista do ciclo 9 Na Natura Veio 2 leite Leite de algodão e creme Deixa eu gravar rapidinho Eu pedi essas duas necessaires do empório Mamãe e bebê Pedir esses dois do empório Se é necessário Masculhando biografia Essa daqui foi pedir de cliente É uma bolsinha Não vou poder abrir, meninas Esse aqui é um kit Do Natura Homem Foi pedir de cliente Aí no kit vem Perfume De 100ml Tradicional Vai um gel para barbear 75ml Um gel para barbear 75ml E um gel para barbear 75ml E um gel para o cabelo e corpo 200ml Veio um caiaque Um cliente meu Só gosta desse perfume caiaque Tradicional É de cliente Pedir de cliente também Um sabonete Amor Esse aqui contém duas unidades Vem no kit Vem Um shampoo Usando 100ml E um perfume De 75ml Vem dois Dois cremes Dois rolon De erva doce Que eu uso rolon De erva doce Pedir de cliente Esse daqui eu pedi Para mim Para fazer o kit Geo pós barba Do hashtag urbano Esse aqui estava no IPOR Data de validade dele 3 Mês 3 de 2017 Esse aqui é o Refio Natura Esse aqui é o noite Não É o cronos De 30 De 30 anos Esse aqui é o refio Noite 30 mais Só que é o refio Vem o condicionador Cabelos cacheados Linha Sol Vem o creme Para pentear Cabelos cacheados E o shampoo Para cabelos cacheados Aí veio a mostrinha Vem a mostrinha Do Flor do Luar Veio Dois pacotinhos Tem 6 E deram O Do 45 Mais Dia E acho que Noite Só que refio Para experimentar Mas Eu não tenho 45 anos Então Vou ver Vou ver se Alguma cliente Tem 45 anos Para dar para ela Tá bom meninas E esses aqui Foi a caixa de presente Que veio Que a Natura deu Então meninas Gravei rapidinho Para mostrar para vocês Quero ter gravado Um monte mesmo Mais calmamente Mas não deu Tá bom Espero que vocês tenham gostado Em breve vai chegar Minha outra caixa Da Natura Do ciclo 8 Meu terceiro pedido E provavelmente Hoje dia 2 Ela encerra Meu ciclo 8 E dia 3 Vem o ciclo 9 No 9 Eu não quero fazer pedido Se eu fazer Vai ser o mínimo Do mínimo Só No final Mesmo No ciclo Porque Não sei